Eu sou a Maíra, que saiu do estúdio e foi para a rua hoje não. O Cláudio Brito também está em algum ponto aqui de Porto Alegre para nos contar, ou melhor, recontar o importante capítulo da Revolução Farroupilha. Cláudio Brito, onde você está agora? Bom dia para você. Bom dia, Léo. Eu estou exatamente no local do primeiríssimo capítulo. O capítulo inicial, quando os Farroupilhas invadiram Porto Alegre, na ponte da Azenha. Aqui, um monumento erguido à maçonaria do Rio Grande do Sul, ergueu em 2009, iniciativa do vereador Bernardino Vendrúsculo e do grão-mestre José Aristides Firmino. Você está vendo uma coluna dórica. Esta coluna representa a força. Do outro lado, uma coluna jônica. Esta representa a sabedoria. No centro do monumento, os símbolos maçônicos mais tradicionais. O triângulo, o compasso, o esquadro. E aqui, na base do monumento, a sua justificativa. Maçons, imperiais e republicanos. Significando que a maçonaria não fez a Revolução Farroupilha. Bento Gonçalves, sim, ele era da loja Filantropia e Liberdade, aqui em Porto Alegre, na maçom. Mas o Duque de Caxias, o primeiríssimo representante do lado imperial da Revolução, era maçom também. Havia maçons de todos os lados, imperiais e republicanos. Aqui, no local onde tudo começou, na madrugada de 19 para 20 de setembro, há 180 anos, foi que a maçonaria do Rio Grande do Sul ergueu este monumento. Justamente para significar a paz. Por serem irmãos maçons, é que conseguiram pacificar ao fim, como todos sabemos, lá em 1845. A maçonaria recorda, neste local, no primeiro sítio da Revolução Farroupilha, quando os farrapos descem ali da glória e vêm até a Ponte da Zenha para as primeiras escaramuças, a maçonaria posiciona-se, explicando ao Rio Grande do Sul o seu papel na pacificação. Maçons imperiais e republicanos, entre colunas, com os seus símbolos e os seus ideais, de igualdade, liberdade e fraternidade, os mesmos da Revolução Francesa. Pois, nos festejos da maçonaria, nos festejos dos gaúchos, a Revolução Farroupilha sempre traz estas lembranças. Mas era bom trazer também esta explicação, de que há maçons dos dois lados dos combates e, portanto, no único lado convergente da pacificação em 1845. Era isso, Léo, 24 horas antes ainda desta comemoração. Há 180 anos, em 19 de setembro, aqui o primeiro combate, que se estende pela madrugada do dia 20, razão de ser o dia do gaúcho. Para o Bom Dia Rio Grande, Cláudio Brito. Valeu, Cláudio Brito. Obrigado. Mais uma aula de história aí do Cláudio Brito, a nossa enciclopédia aqui na RBS TV.